Qualquer par de pontos pode ser unido por um segmento de reta. Isso é verdade. Une dois pares de pontos pretos de modo a criar dois segmentos de reta paralelos. Vamos lá ver se conseguimos fazer isso. Podemos criar um segmento de reta que una este ponto a este ponto. E depois outro segmento de reta que una este ponto a este ponto. Parecem-me ser paralelos. Aliás, esta parece-me ser a solução. Se os uníssemos de outra forma, se uníssemos este ponto a este ponto, se uníssemos este ponto a este ponto, e este ponto a este ponto, os segmentos de reta não ficariam paralelos. Percebe-se bem que, se estes segmentos de reta se prolongassem, acabariam por se interceptar. Então, vou voltar à solução anterior. Vou unir os pontos... Vou unir os pontos de modo a fazer segmentos de reta paralelos. São segmentos de reta porque têm... Duas extremidades. Cada um tem duas extremidades. E prolongam-se infinitamente... Bom, não se prolongam infinitamente. Prolongam-se infinitamente em zero sentidos. Zero sentidos. Se fosse uma semirreta, prolongar-se eternamente no sentido. Se fosse uma reta, prolongar-se eternamente para lá destes dois pontos. Aliás, não teria extremidades, uma vez que se prolongaria infinitamente em ambos os sentidos. Vamos resolver mais um. Arraste a semirreta de modo a que a sua origem seja o ponto A. Portanto, a origem terá de ser o ponto A, onde está o extremo da semirreta. E passe por outro dos pontos pretos. A semirreta também deverá ser paralela à reta cor-de-rosa. Temos duas opções. Podemos fazê-la passar por este ponto preto, mas assim é evidente que não é paralela. Aliás, parece-me perpendicular. Então, vamos tentar fazê-la passar por este ponto. Sim, se fizermos isto, parece que a semirreta é paralela à reta cor-de-rosa. E é uma semirreta porque tem uma extremidade. É a origem da semirreta. É uma extremidade. É aqui a origem da semirreta. E prolonga-se infinitamente num sentido. Neste caso, é para a direita. Prolonga-se eternamente para a direita. Portanto, prolonga-se infinitamente num sentido.